A CAPES participou do primeiro CONENORTE, o Congresso Norte-Nordeste PIBID-PRP, que debateu resultados e perspectivas do Programa de Formação de Professores da Educação Básica. O objetivo foi aperfeiçoar as ações, como explica Márcia Ferreira, diretora da Fundação. Esse é um momento de compartilhamento das experiências, de aprendizagem da nossa equipe, para que a gente possa reformular a política. Então, aqui no CONENORTE estão reunidos licenciandos e professores das escolas e das universidades que atuaram no último edital do PIBID-PRP. O Congresso contou com palestras, oficinas, mesas de debates, mostra tecnológica, feira cultural e minicursos. Também houve a entrega de uma premiação para trabalhos dos estudantes bolsistas que se destacaram. Cerca de mil pessoas estiveram no evento presencial e outras 3 mil participaram online. Celso Eduardo Brito, presidente da Comissão Organizadora, comemorou o sucesso do encontro. Aprendemos que as diversas conexões que nós fizemos podem dar certo. Essas interações institucionais são limpíssimas e devem acontecer em prova da educação. E isso nós conseguimos com o CONENORTE. O primeiro CONENORTE aconteceu de 15 a 18 de maio no Instituto Federal da Bahia, em Salvador. E contou com recursos do Programa de Apoio a Eventos no País para Educação Básica, da CAPES. A próxima edição será em 2026, em Rondônia. CONENORTE 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 CONENORTE